Ele é fofinho, cheiroso e muito gostoso. Combina com quase tudo na culinária e se destaca em qualquer cardápio. Claro que com tantas qualidades assim, a maior estrela do Nordeste, o Cuscuz, tinha que ganhar um dia dedicado a ele. E esse dia é comemorado em 19 de março, escolhido tradicionalmente por ser o dia de plantar o milho e torcer para uma boa colheita. Apesar de ser típico da região Nordeste, ele é consumido e apreciado em outras regiões do país. Porém, cada uma com sua diferente forma de preparo. Nessa cafeteria em Campina Grande, ele até ganhou nomes de cidades. Esse aqui é o Cuscuz Baraunas, que é peito e peru defumado com queijo do reino. Temos Cuscuz Alhanda, que é carne de sol desfiada com nata. É o Cuscuz Campeão, que é o bairro da traição. Porque o bairro da traição lá tem camarão, a produção de camarão. Então a gente colocou justamente que é o Cuscuz, é de camarão, molho de coco. Desde que abriu o estabelecimento, Ramon decidiu apostar no Cuscuz, que acabou virando um dos queridinhos da clientela. É um prato muito típico, principalmente do Nordeste, no Paraibano. Então, quando se fala em café, quando eu tive a mentalidade de colocar uma cafeteria, né? Primeiro nos prazos é tapioca e Cuscuz, né? Que combina com o café. Nós acompanhamos o preparo de quatro tipos de Cuscuz. O com frango e queijo do reino, o de frango com nata, peito de peru defumado com queijo, e Cuscuz ao molho de camarão com coco. Mas ficamos sabendo que um deles é o preferido dos clientes. E desse, nós vamos mostrar o passo a passo. E hoje a gente vai aprender como é que faz o queridinho aqui da casa, o mais solicitado, que é o Cuscuz ao molho de camarão. Quem vai ensinar pra gente? É a Jane, que já está toda preparada. Todos os ingredientes aí, daqui a pouco a gente passa para os nossos telespectadores. Jane, é fácil. É fácil, gostoso e todo mundo aprova quem vem aqui. Então, vamos aprender e vamos lá. Primeiro, a massa, vamos começar pela massa. Aqui a minha medida é uma xícara de Cuscuz, porque a gente usa a Cuscuzera, que é um peitinho. Então, essa daqui dá certinho. 10 gramas de coco ralado, fresco. E 30 gramas de queijo coalho ralado. Aí vamos agora molhar. Pouca água, só pra deixar um pouquinho úmido. E vamos deixar um pouquinho a massa descansar. Vamos deixar um pouquinho aqui, depois de hidratada. Só pra ela inchar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai pra outro passo, que é o molho do camarão. Esse molho, ele é temperado à base, assim, tipo como se fosse fazer uma carne guisada. Só que com os temperos de camarão. Aí nele tem cebola, alho, coentro, batatinha, leite de coco, creme de leite. E utilizamos 100 gramas de camarão. Esse camarão também, ele tem um preparo antes. A gente tempera ele com páprica, doce, açafrão, pimenta do reino e sal. E agora vamos colocar a massa no fogo. O camarão já tá chegando ao ponto dele, já. Ele já tá com a cozinha. Essa cozinha alaranjada já indica que ele já está cozinhado. Agora chegou o momento da gente montar, né? Olha só como ele ficou fofinho. Dá pra ver o queijo dele. Bem ligadinho. Aí a gente só coloca o molho. Pronto. E está pronto o nosso cuscuz. Bom, minha gente, claro que eu não ia sair daqui sem negociar essa maravilha. O convite aqui do Ramon, que vai me acompanhar também, não é, Ramon? Isso. É nove horas, já bateu a fome. Tá na hora da gente comer, né? Então vamos lá? Vamos sim. Pode aliciar esse nosso prato típico da casa. Fique à vontade. Fique à vontade.